Bom, isso aqui é uma panela rochedo, panela rochedo, antiga, daquelas boas, daquelas boas, não são que nem as vagabundas aqui de hoje em dia não, que nós ganhamos num conjunto de panela no dia do nosso casamento, então tem 47 anos essa panela aqui em casa, tá? Aí a ditinha foi fazer não sei o que aqui, acho que foi arroz, queimou tudo, ficou tudo preto, pretejou, aí ela colocou em cima da pia e falou assim, ah, eu vou, eu vou, eu tenho um produto que limpa, não sei o que, mas faz uns 10 dias que a panela tá lá em casa, eu falei que essa, tá lá em cima da pia, então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou é socar uns tiros nessa panela aqui, pra ver como é que o chumbinho se comporta, aí eu tô com a, com a fuderosa aqui, eu vou botar a panela lá na, tá mais ou menos 14 metros, eu vou experimentar com chumbos, tem esse chumbo aqui, ó, olha que coisinha mais linda esse chumbo, ó, ele é douradinho, tá? De latão, cobreado, né? Fala. Ele é pontudinho, vamos ver se ela se fura a panela. Aí tem um outro chumbinho aqui, esse aqui, esse aqui chama destroyer, é o destroyer, destruição, aliás. Olha como é que ele é, ó. Tá vendo? Olha a ponta dele, ó. Esse aqui fura e faz um estrago, tá vendo? Que ele vai rodando, ó, ele vai rodando. E tem o outro rifle, tem que abrir, esse aqui é o rifle, ele é pontudinho, tá vendo? Ele é pontudinho. Eu vou fazer o primeiro tiro com ele. Esse rifle aqui. Esse é o rifle, ó. Tá, bem pontudinho. Os demais, vocês já conhecem. Esse aqui é o chumbinho de abolô. Esse chumbinho aqui é porreta, ele é muito barato, sabe? Ele é baratinho. E, nossa, mas tem uma precisão tremenda. Então como ele é barato e é muito preciso, eu comprei bastante dele, que é pra gastar, sem problema, tá? Então, o carabino de chumbo é assim, você se diverte horas. Esse aqui é o, esse chumbo aqui, chama barracuda. Ele tem a cabeça chata, ó. Ele é de, que eu não tô enxergando. Ele é um chumbo de impacto, tá vendo? A cabeça dele é chata, ele, ele arrebenta, tá? Esse bicho, ele arrebenta. Pá! Então, vamos colocar a panela lá no, no alvo. E socar uns tiros, depois a gente esconde da ditinha, porque senão o pau vai comer aqui em casa. Aí eu vou destruir a panela dela, que tem 47 anos. Então, vamos apoiar a panela aqui. E... O tripé vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui. A carabina tá lá, 14 metros de distância. E... A panela vai ficar ali, que eu vou chamar ela no Zoom aqui, ó. Hoje é domingo, a mulher não tá em casa. Então, hoje é dia de fazer merda. Vamos lá. Primeiro tiro, com o destruidor. Só amassou, ó. Viu? Panela que nós ganhamos em 1971, no casamento, aí, ó. Chumbinho não atravessou, não. Vamos partir pro próximo. Rapaz, nenhum chumbinho furou. Nenhum chumbinho furou a panela. Ou se as panelas de hoje, dessas que a gente compra aí no Xing Ling, já tinha virado uma peneira. Agora eu vou trocar a carabina, vou atirar com uma Crossman norte-americana. Tem uma força danada. Vamos ver se a Crossman consegue furar a panela. O que eu duvido, tá? Vamos ver. Bom, essa aqui é uma carabina Crossman, norte-americana. é produzida nos Estados Unidos para matar praga, tá? Caçar praga. Coelho. Rato. Ela tem um tiro muito forte, e ela não é de mola helicoidal, como as outras. Ela é de gás ram. É um tubo de gás que fica aqui, ele é muito parecido com um amortecedor de motocicleta, tá? Só que é um gás. Ele dura muitos anos. E a carabina tem um tiro muito mais forte. É uma carabina perigosíssima. Se você der um tiro com um desses chumbinhos aqui, a 20 centímetros na testa de um porco, você mata o porco. O bicho deita na hora, tá? Deita e fica esperneando. Então, essa é uma carabina muito perigosa. Não é pra ficar na mão de criança, não. Ah, vamos tentar ver se fura a panela. Eu acho que não vai furar a panela. Mesmo essa daqui não vai conseguir furar a panela. Vamos ver. A gente vai furar a panela. Vamos lá. 15 a 0 para a panela. Nenhum chumbinho a 13,5, 14 metros de distância conseguiu perfurar uma panela rochedo de 47 anos. Ou seja, a mulher vai recuperar a panela e vai continuar usando até sei lá quando. Tá doido, olha que os tiros foram fortes viu. Barbaridade. Aqui está, mais um teste. Tchau, tchau.